É o Vitor Meira e o Sfera do Piseiro Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê E vai ter maquejada lá no sítio Eu parei da oligada até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora aproveitar Que a noite promete a missão não é falhar Porque eu tô solteiro, eu não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também E bora revoar, bora revoar Vambora revoar, vambora revoar Olha o solinho é pra bater no paredão Diferença, diferença, diferença Oi, vem que vem Olha, mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê Vai ter maquejada lá no sítio E o paredão ligada até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, vambora aproveitar E hoje promete a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também É diferente E bora revoar, e bora revoar Chama no piseiro E bora revoar, bora revoar Vai o piseiro É o piseiro do Brasil É o Vitor Meira Espera do piseiro, vem que vem Diferença 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 E o Vitor Meira